E aí camboi de youtube, tranquilo? Vamos ali comigo, bora Vim aí na casa de um amigo Meu amigo Helio Rapaz, eu tava na casa dele lá dentro Nem vi que tava chovendo, bicho, ó Caiu um pauzinho d'água aqui, arretado, ó Molhou o asfalto todo Não tem jeito, véi É, troquei o escapamento Ficou com um barulho bem melhor, bicho Ficou com um barulho bem melhor Só pra mim ter que chegar em casa Ter que dar uma limpada na moto A bicha tem um freio da pega, véi Isso é um painel arretado, véi hur episode de Douglas A bicha, dá um barulho bem melhor A bicha, dá um barulho bem melhor Mais umaľ-rgался surge o chovendo Aqui não choveu, ó, tá sequinho Ó, no painel, galera, quando aperta no freio Não sei se tá dando pra vocês verem aqui, ó Mostra a densidade do freio Então, quando eu estiver dirigindo, quando eu estiver pilotando Vocês olhem lá no painel, tentem olhar lá no painel Eu vou tentar chegar com a cabeça o mais próximo possível Pra vocês prestarem atenção no painel É uma onda, velho O que é que o painel tá mostrando E outra A velocidade que vocês verem ali tá em milha O que vocês verem em milha, pra querer saber Em quilômetros, vocês multiplicam Pega o valor que tá lá no painel, multiplica por 1.6 Aí vocês vão ver a quilometragem Ali, porque você não bota pra quilometragem, pô Porque às vezes eu preciso olhar e ver a quilometragem que eu tô A milha que eu tô Pra obedecer a mesma milha que eu tô aqui na Nas ruas daqui, entendeu? Que aqui é milha Então eu não posso me confundir, velho A milha que eu tô aqui no painel Ela tem um torque muito grande, bicho É uma máquina mesmo Tem pra onde não 7h30 da noite É o som de tá ainda Bom demais o horário de verão Mas já já vai sair do horário de verão Então eu vou ver o horário de verão O que é isso? O que é isso? Os carros atrapalham, eu não posso pegar o corredor. Dois babacas. Impressionante. O que é isso? 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 O que é isso?